Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a M4 a um mal olhado E essa arma se encontra na loja de GP pelo valor de 70k E foi uma coisa bem... diferente né cara, por parte da Z8 Eles colocaram ali uma M4 que tem o Allbang 100% Uma variante daquela M4 que é usada em competitivo e tal Então assim, uma M4 com Allbang 100% O Recall é igualzinho no competitivo Então é muito brabo aí pra quem não tem e quer treinar com uma Vale muito a pena comprar Não perde a oportunidade porque provavelmente no início de novembro Ela já tá saindo, beleza? Então não esquece de comprar Eu espero que vocês curtam a gameplay Deixem o likezão aí pra fortalecer E não esquece de se inscrever no canal pra dar aquela moral, beleza? Bora lá E tu se orgulha em falar isso? É Você tinha que ter vergonha na cara, VT Aqui ó meu fuzil Isso aí, cara Tem ponte Fundo A Fundo A Fundo A e a base a base e o meu cara dançandinho lá lá é um fundo B o ouro deles e full do B Ah lá, o killfeed tem silenciador nesse M4, cara. Fundo no nosso. O M4 é mal olhado e tem um buraco negro. O que tem a ver, cara? Mano, não me perguntam impossível. Pô, Andrade, mas silenciado tem um monte que vara, cara. Olha lá o silenciador. Bugadão, né? Você só tá me bangando, cara? 90-22, cara. Tá aí, tá aí. O papo é esquerda, cara. Já saiu. Tá na esquerda, esquerda. Que feio, né, cara? O cara dançando. Ai! Eu tirei no cara dançando, velho. Fala, coitinho. O curto de vida. Muro deles. Vai desbalancear? O quê? Estranho, né, eles fazerem coisas assim? Bizarro. Vou roubar o meu aqui, ô. Como é uma banca na cara? Boa, burra. Procurando o ZP mais barato, o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal, oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento, incluindo a especialidade deles, os jogos. O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. Experiência de compra fácil e segura. E tem mais. Use o cupom KEYWAY ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional. Válido para bônus de primeira recarga. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Ah, o moleque estava derrubando o crossfério agora há pouco, ô, Ju. O jogo todo? Praticamente sim. O banco de você quebrante, que isso, cara? Vai ao BVT? Pó, mesmo? Pó, o Pequenil, Zanobis. Tu falou que tu bateu, ô, Hugo, mas tu não tinha contado esse detalhe final aí, cara. A gente vai subir com a NECB aqui rapidinho, velho. Mano, o cara está atirando no amigo. Meu Deus, o que esses caras estão fazendo, velho? O maluco sentando prego no amigo, velho. O VT, tu viu? Muito bom, Hugo, muito bom. Queria ter de parabéns, velho. Bastou, hein? Ah, não, não, não. Ih, para aí, Hugo, VT? É que ele me deu um single, filho. Andando para trás. E o cara bate o GR na direita, com certeza. Ah, mano, ele tancou muito tiro, velho. Dei GR. Não é a GM que cuida da proteção do servidor, não. Tem uma empresa para isso, tá ligado? Leilu, vou ali para seguir. Nossa, esse aí foi grudado. Cara, esse último deve ser B. Ou não? Tá já é aqui, VT. Tá já é aqui, VT. E aí Meu Deus. Esse ultimo ta me quim, viu? Acho que ele avançou a janela, VT. Uhum, avançou. Minha cara caiu. Boa. Mas é pro fundo B. Valeu pra seguir mano. Fundo B. Parra dois, mais um. Tomei Cass. Tomei Cass também. Ah, eu não vou tomar não. Tomei Cass. Tomei Cass. Tomei Cass. Tomei Cass. Oh, I'm just breathing Cause I've been living life right Like I could just die any minute Go for it